Esta moça dedicada ao outro, intensa e de sorriso fácil, é a Maria. Ela trabalha como cuidadora infantil nesta escola, na Barra do Jucu, em Vila Velha. Nossa, eu amo cuidar do outro. Amo. Aprendi isso desde berço, desde casa. O dom de cuidar, ela já tinha. Somou a isso um curso profissionalizante de cuidadora infantil. Quando soube do processo seletivo para trabalhar na Prefeitura de Vila Velha, Maria se inscreveu. E não é que o curso que ela fez de graça pelo Estado ajudou e ela foi lá em cima na pontuação? Não paro não. Oportunidades abriu um leque para mim e eu agarrei com todas as forças e hoje estou aqui. Não quero parar. Estudar é preciso, seja de forma presencial, em sala de aula ou até mesmo pela internet. E se tem algo bacana na web, é essa possibilidade, por exemplo, de estudar sem sair de casa. É a democratização da educação. E o curso que a Maria fez está com as inscrições abertas. Ou melhor, ele e outros 19. Ao todo, são 8 mil vagas que vão ser divididas em 20 opções de curso. E tem novidades para este ano, viu? O agente comunitário de saúde, o curso de oratória e o curso de cuidador social. São novas ofertas, são novos cursos que o nosso público que já vem acompanhando o nosso projeto pode entrar agora e fazer também essas novas opções. E sim, vamos lá. E aí E aí E aí Obrigado.